Bom dia Carlos, bom dia Amanda, bom dia a todos. O Clube Atlético Portal segue sua preparação para o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. A estreia é no dia 7 de setembro, só que tem um porém. A diretoria do Fluminense de Araguari disse que vai encaminhar hoje a Federação Mineiro de Futebol uma carta dizendo que não vai disputar a competição. Vamos aguardar se realmente vai ser concretizada esta informação. A diretoria precisa de no mínimo 400 mil reais para disputar a competição e por enquanto não conseguiu nem a metade deste valor. Enquanto isso, o Clube Atlético Portal segue aí sua preparação. Hoje às 19 horas no estádio, João Velange tem um teste contra a equipe dos voluntários do futebol amador da cidade de Uberlândia. Esse é mais um trabalho que o técnico Luiz Eduardo faz para testar os seus jogadores. No início da semana, ele juntamente com o diretor de futebol Gilson Batata já liberou alguns atletas e contratou algumas peças para compor o elenco. Lembrando que além deste trabalho de hoje, o CAP realiza no sábado um jogo treino contra a Pratense, que foi vice-campeã da Copa Anvap. E na próxima terça-feira, às 18 horas em Catalão, o time enfrenta a equipe do CRAC no seu primeiro amistoso preparatório para a segunda divisão. Caso se confirme a informação de que o Fluminense, o tricolor do Bosque de Araguari, não vai disputar o campeonato mineiro da segunda divisão, a estreia do CAP passa para o dia 13 de setembro e será em casa, no estádio João Velange, contra a equipe do Uberaba. Mas, por enquanto, Carlos e Amanda, vamos aguardar aí essa definição por parte do Fluminense de Araguari. Abertura Abertura